Não briguem comigo, mas esse vídeo é pra trazer dicas pra vocês e você parar de usar amaciante em 5 tipos de peças de roupas aí da sua casa. Bora ver! Se você ainda não se inscreveu no canal, mulher, clique aqui pra se inscrever. Se você se inscreveu, mas não clicou na sineta, clique na sineta pra receber notificações porque tem muita gente inscrita que não clicou. E clique no joinha, porque esse vídeo tem dica boa pra tuas roupas durar muito mais tempo. O amaciante, o que que acontece? Eu não sou contra amaciante, eu uso amaciante aqui em casa com moderação, sabe aquela história? E tem 5 tipos de peças que você não pode usar o amaciante porque vai estragar as suas peças. Ou até mesmo, você pode usar, mas em quantidades assim, micro, mini, míseras. Então, em vez de usar e arriscar e estragar, diminuir a vida útil das suas peças de roupa, que não são baratas, né? Eu prefiro não usar e substituir por outro produto. Então a primeira peça que eu te indico a não usar mais amaciante é microfibras. Sim, todos os panos de microfibras, cobertas de microfibras, blusinhas de microfibra, fronhas, enfim. Seja lá o que você tiver aí na sua casa que for de microfibra, você não deve usar amaciante. Eu trouxe aqui um exemplo dos paninhos de microfibra, que são os que a gente mais conhece. Eu já fiz vídeos deles no canal. Mas, existe também muitas cobertas, mantinhas, lençóis. Agora, no inverno, a gente usa mais esse tipo de tecido. Então, elimine o amaciante desses tecidos na hora de lavar. Lave com o seu sabão normal, de preferência o sabão líquido. Cris não gosta de usar o sabão líquido. Então, dilua o sabão em pó, numa água morninha. Dilua antes de colocar na máquina ou antes de colocar as peças de molho, tá? Mas, Cris, e agora? Eu já usei a minha vida inteira e eu tô sentindo que ele tá áspero, que ele tá grosso. O que que acontece? O amaciante gruda na fibra. Então, esses produtos que são o quê? Microfibras, né? E os outros tecidos que eu vou mostrar lá pra vocês, ele tem a fibra muito mais aparente. Então, o que que acontece? O amaciante vai criar uma película. E essa película vai deixar duro. Então, vai o quê? Estragar o seu tecido. Então, você agora que já fez esse processo, você precisa o quê? Destirar, ou tirar, ou sei lá qual que é a palavra, tirar o amaciante, essa película que ficou nas suas peças. Então, assiste o vídeo até o fim, que eu vou mostrar pra você o que que você tem que fazer nas peças pra você tirar esse duro, assim. A segunda dica que você precisa parar de usar amaciante são o quê? Lingeries. Seja ela qual tecido for, seja com rendinha, seja esse, assim, meio de cedinha, seja de cetim, enfim. Lingerie, a gente lava somente com sabão líquido. Ou um sabãozinho de coco, aquela coisinha ali. De preferência, nem joga na máquina, mas se joga na máquina, coloca num saquinho protetor. Então, já tem todo um rolê. Se você mistura ali com calçadinhas, com blusinha, com não sei o quê, vai estragar. E aí, gente, a gente tá falando de peças aqui que são duráveis, peças pra durada. E não dura, você fala, nossa, essa marca é uma porcaria. Nossa, que coisa horrível, já encheu de bolinha, já ficou duro, já quebrou a hastezinha, já ressecou a renda. Não, é porque você está lavando errado. Então, a minha dica aqui hoje é não use mais amaciante nessas peças, tá? O terceiro item é a toalha. Já falei disso aqui mil vezes no canal. Toalhas, seja de rosto, seja de banho, seja de praia, tudo que é atualhado também tem as fibras assim, ó, pra fora. Então, se a tua toalha não é mais macia, virou uma lixa pra você esfregar e deixar a tua pele toda, né, tirar aquela camada, você, o que é uma escama, né, no teu corpo, continue usando amaciante. Se você quer toalhas macias, substitua amaciante pelo... No fim do vídeo eu vou contar. Então, toalhas a gente lava com sabão líquido, bonitinho, e a gente deixa elas macias com o produtinho que eu vou falar no final, tá bom? Antes de eu falar do quarto item que você tem que parar de usar amaciante, se você ainda não adquiriu nosso e-book de misturinha, nós temos um e-book com 15 receitas, que o que é um e-book? É um livro online que você tem na palma da sua mão no celular. Então, ah, eu preciso tirar mofo de dentro do armário. Eu vou lá no celular, no meu e-book, que eu vou baixar, vou adquirir, vou baixar o e-book e vou lá procurar. Eu preciso tirar mofo da roupa, tem lá. Então, são 15 receitas num e-book com preço baratíssimo. Eu vou deixar o primeiro link aqui. O quarto item são roupas de academia. Sim, geralmente as roupas de academia que a gente compra são caras e ela tem uma tecnologia pra quê? Pra absorver o seu suor, na hora que você sua, não ficar escorrendo, né? Ela também tem, como essa blusinha aqui, ó, até virei ela do avesso, ela tem até protetor solar, então ela tem UV 50+, então ela é toda fabricada com uma tecnologia. Não é só um tecido lá, vai lá, põe... Não é assim uma coisa tipo, ah, é frescura essas coisas de roupa de academia, de praticar esporte. Não, tem toda uma tecnologia por trás, né? E aí você faz o quê? Você chega em casa suado, tira, joga dentro da máquina e taca lá qualquer produto e pronto, vai ser feliz. Não, a sua blusinha não vai durar o quê? Nem um ano. Ela vai começar a esgarçar, ela vai perder a tecnologia que ela foi feita. Por exemplo, é a mesma coisa de biquínis, roupas de praia, aquelas blusinhas que a gente coloca nos nossos filhos ou de surfista, sabe? Que tem proteção solar e tal, tal, tal. Se você tacar amaciante, gente, vai estragar, vai tirar essa proteção, vai ficar dura, vai estragar suas peças. Então pare de usar amaciante nas suas peças de esporte e de malhar e de treinar. E a última peça, vocês não vão acreditar, quando eu vi, quando eu fui estudar sobre isso e eu vi essa gringa falando, eu fiquei chocada e faz todo sentido. Que é o quê? Peças de... Vocês acreditam? Gente, quem aqui comenta? Eu quero muito comentário aqui. Se você já tacou bastante amaciante pra deixar o teu jeans bem cheiroso, macio, porque senão ele vai ficar duro, aí fica ruim de passar, né? Aí fica tipo aquele jeans assim, não muito pelo contrário. Você sabia? Quanto mais amaciante, mais duro ele vai ficar. O segredo é o enxágue, né? De você enxaguar bem o seu jeans depois do sabão. Por isso que ele fica duro. E você usando o produtinho que eu vou falar agora, vai ficar muito mais macio. O jeans também tem essas fibras. Vocês já compraram essas calças jeans que agora são modernas, que ela tem uma estrutura, um caimento mais assim, diferenciado, né? Que tem aqueles recortes, que tem até mesmo aquelas fendas, aquelas coisas assim. Quando você usa amaciante, você começa a deixar o teu jeans mole assim, tipo, sem essa estrutura. Então ele vai ficando molengo. E aí ele fica mais o quê? Propício pra fazer aqueles rasgos aqui no meio da perna. Quem que já teve que jogar calça jeans maravilhosa, só que no meio começou a rasgar e desfiar? Um dos problemas é você não enxaguar direito e o outro é você usar amaciante. Então qual é, Cris, o segredo? Qual é o produto mágico? Vinagre branco de álcool. Vou pegar aqui. Não vou fazer propaganda porque não tem nenhum vinagre patrocinando esse vídeo, né? Então, ó, vinagre branco de álcool. E eu descobri que existe um vinagre muito melhor, muito mais potente que eu estou pra comprar até pela Amazon, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que eu descobri que é um vinagre com 6%. Porque esse aqui de cozinha, ó, ele tem 4,2 de acidez. E existe um que tem 6,0 de acidez. Então ele é mais potente. Vinagre branco. Se você não... Ah, Cris, eu não quero. Vou usar esse aqui mesmo que eu tenho lá na minha geladeira, que eu tempero as saladas. Top. É o que eu uso e funciona super aqui em casa. Ele custa um e pouquinho, muito mais barato, né, às vezes, do que o amaciante. E eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal do amaciante, porque sim, eu uso o amaciante nas roupas de malha, nas roupas de algodão, em outras blusinhas, em outras camisetas, enfim, roupas normais. Eu uso sim, porque eu gosto do cheirinho, mas eu misturo. Então, como eu falei, se você quer continuar usando o amaciante, use um terço daquilo que você usava e coloque o restante de vinagre branco. O vinagre ajuda a maciar as peças e vai soltar as fibras. Então ele vai deixar macio e vai manter a sua peça novinha, bonitinha, cheirosinha, top. Cris, vai ficar fedendo o vinagre. Não vai, não vai. Ó, eu posso garantir aqui que não vai ficar fedendo o vinagre. Então você vai colocar meia xícara de vinagre no dispenser de amaciante. Normal, como se você fosse colocar o amaciante, você vai colocar o vinagre branco de álcool e fechou. Tem que ser o branco de álcool, não me vai inventar de colocar vinagre de maçã, vinagre não sei o que, de sei lá, cor de rosa. Não, tem que ser esse aqui transparentinho. Outra coisa, pra você tirar aquele duro, principalmente das toalhas, das lingeries e tal, 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 o que você vai fazer? Água fervendo, quente, diluir o bicarbonato de sódio. Amornou, ficou ali morninha, que você possa colocar a mão e tal, você vai colocar a peça ali e deixar de molho, tá? Então você coloca mais ou menos meia xícara de bicarbonato de sódio pra um baldinho de água. Vai fazendo de peça em peça, bem devagar, sem pressa, bem de boa, deixa ali e depois lava normalmente, normalmente. Só que daí lava com o vinagre, tá? Ele vai tirando essa crosta que formou. Me conta se vocês não amaram essa dica. Gente, eu amei essa dica e eu sei que é uma questão cultural e que a gente precisa mudar a nossa mente e vai mudando aos pouquinhos. Se você gosta de um cheirinho na sua roupa, sabe o que você pode fazer? Você pode usar olhinhos essenciais ou essências junto com o vinagre, que ele vai ficar cheirosinho, tá bom? Então, essa foi a dica. Compartilhem muito esse vídeo e eu vou deixar agora, no final aqui, um vídeo de como você lavar camisas sociais. Eu também dei uma dica ótima nesse vídeo, vou deixar aqui pra vocês assistirem agora. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, porque todo mundo lá no Instagram já sabe dessas dicas. Amo vocês, até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau, tchau!